É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Beti, Beti, Beti Oi, guri, ó Olha aqui, sabe o que eu lembrei? Amanhã o Zecão tá de aniversário O meu cachorro Ai, daí tu quer? É só dou parabéns pra ele, né? Que nada, Beti Eu quero preparar pra ele uma baita festa Uma festa surpresa pro Zecão E quero mais Quero dar um presentão pro meu cachorro, né? Ai, festa Glória Hum, presente Tô nessa! Legal Mas olha aqui, ó A gente precisa descobrir o que o Zecão gostaria de ganhar, né? Pra gente dar de presente pra ele E ele não pode desconfiar de nada Que a gente tá preparando a festa, nada, nada Ah, vamos ver com a turma, tá? O que que eles acham, tá? Eu organizo a festa com a Nina E tu vais dar um jeito no presente com os gurias, entendeu? Tá legal, tá legal, Beti Então, mais tarde a gente se fala Eu vou lá Tchau, Beti Pô, que legal, meu cachorro Tchau Hum, bem, bem Deixa eu pensar, deixa eu pensar Num presente pro Zecão Ah, sei lá Ah, já sei, já sei Uma bola Ah, não Então Um osso bem grande Ah, também não Então uma coleira novinha Ah, bem capaz Pô, cara Assim também fica difícil, né? Tudo que eu falo Tu diz não, não Bem capaz Também não, também não, pô É que eu quero dar um presente Inesquecível Especial Pro meu Zecão Pô, Tuca Ah Quem sabe então a gente Tipo assim, não fala com ele Como quem não quer nada Pra tentar descobrir, né? É, mas ele não pode desconfiar de nada, né, cara? Ah, tudo bem, cara A gente chega bem de mansinho Vai perguntando sem ele saber Ele não vai suspeitar de nada, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas ele não pode saber, vamos ver Ah, que legal, Bete Uma festa pro Zecão Ah, eu vou pedir pra vó Fazer um bolo bem gostoso Ai, decoração, hein, Nina Como é que nós vamos enfeitar o pátio? Ah, a gente pode fazer uns desenhos Ou comprar balões Encher uns balões Balões, que lindo Balões cor-de-rosa Cor-de-rosa? Ah, como assim, Bete? Balões cor-de-rosa É o Zecão Que tá de aniversário, guria Ai, tá Então tá Balões vermelhos Então pode ser vermelho? Ah, que tal assim De várias cores Tá, isso aí Isso aí E aí dá pra colocar também Uns balões cor-de-rosa É ou não é? Tá bom, Bete Tá bom Os guris, hein O que será que eles vão dar de presente pro Zecão? Eu tô super curiosa, tá? Eu também, né? Mas não sei, né? Mas vamos falar com a vó E providenciar os balões, tá? Vamos Vamos lá Cor-de-rosa Algum pelo menos Bê-same 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 Ia ser muito massa, eu ia curtir mesmo Um pensamento é muito Como se foi nesta noite a última vez Então, Tintão, o que tu achas da ideia? Eu achei muito legal, tá? Muito legal porque o Zecão merece mesmo Ele é um amigão, é ou não é? É, é isso aí, é isso aí, cara Então, é o seguinte, vamos fazer um plano, tá? Olha, eu pego a fita na alugadora Tinta, tu te encarrega de falar com a Gigi E o Tuca, o Tuca vai lá contar para as gurias E ver se elas estão precisando de alguma coisa, né? É, é isso aí, cara Nós nos encontramos lá em casa mais tarde, tá? Ah, é isso aí, mãos à obra É isso aí, falou, galera Vamos lá, vamos lá É isso aí, é isso aí Ah, eu simplesmente adorei a ideia Adorei E o Zecão vai adorar também E a festa, Beth Já tá tudo pronto Ah, olha aqui, ó Já arrumamos todo o pátio E a Nina tá ajudando a avó dela como bolo Maneiro, galera Eu tô louco e chegue amanhã Eu já fiz a minha parte, viu? A pita é o 101 dálmatas E já tá na mão, já tá na mão Legal, legal O Tinta também já fez a parte dele Ele ligou Ele ligou e disse que a Gigi aceitou o convite Ai, maravilha Ah, legal Galera, eu vou nessa, viu? Amanhã eu tô aí, viu? Tchau, 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 pessoal Tchau Tchau, tchau Valeu E, amigão Vamos dar um passeio, hein? Ah, legal Vamos nessa O dia tá tão bonito, né? É É Hoje é um dia bem legal Tu não acha tu cá É E tu não tá esquecendo, assim, alguma coisa? Eu? Não, por quê? É Ah, por nada, não É Bom, vamos passear, então É, vamos passear, vamos passear Vamos, vem, 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 Zé Ai, rápido, Júria Calma, calma, já tô terminando Ai, depois eles chegam e não vai dar, né? Ai, pronto, pronto Terminei Olha só que legal Ai, ficou muito legal Ficou dez mesmo Ah, ficou super legal A festa do secão vai ser massa É Que legal essa decoração, hein, Bec? Ai, muito Fiquei, ai, fiquei super entusiasmada Agora mesmo, assim, ó Super festa Vai ser demais Ai, tomara que ele chegue Agora já tá tudo pronto Ah, que legal, que legal, pessoal Eu achei que vocês tivessem esquecido ele E até a Gigi veio, né? Pô, e a Gigi adorou o convite, né? Pô, Tuca, eu achei que tu não ia te lembrar do meu aniversário Pô, amigão, qual é? Que nada, amigão, que nada Surpresa! Sabe, Zacão A gente achou que tu adoraria assistir a fita do 101 da Alma, Dé? Pô, Beth, eu tô tria fim de ver esse filme mesmo Será que eu posso convidar a Gigi pra assistir junto comigo? Ai, claro, né? Promete amá-la Confortá-la Honrá-la e querê-la Se enferma ou saudável Esquecer as outras Fazer tudo por ela Sempre e por toda a sua vida Confortá-la 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 Confortá-la